Na BR-116, próxima entrada do distrito do Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas, uma motocicleta bateu em uma caminhonete. O motociclista ficou gravemente ferido. De acordo com as informações de populares, o piloto trafegava pela rodovia, sentido a governador Valadares, e ao se aproximar da entrada do distrito, o motorista da caminhonete, que seguia no mesmo sentido, não observou que a moto vinha atrás. Fez uma conversão na pista e o motociclista bateu na lateral esquerda da caminhonete. Com o impacto, o motociclista sofreu diversas escoriações, hematomas e havia suspeita de fraturas. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares.